A Bíblia é um livro sagrado composto por uma coleção de textos religiosos e históricos que são considerados divinamente inspirados por muitas religiões ao redor do mundo. Ela é reconhecida como o livro mais vendido de todos os tempos, com mais de 5 bilhões de cópias vendidas até o momento. A Bíblia é dividida em duas partes principais, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é composto por textos que remontam a milhares de anos antes do nascimento de Jesus Cristo e contém uma variedade de gêneros literários, incluindo história, leis, profecias e poesia. O Novo Testamento relata a vida, os ensinamentos, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, bem como os primeiros dias da Igreja Cristã. Ele inclui os quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, bem como Epístolas e outros textos escritos por apóstolos e seguidores de Jesus. A Bíblia é amplamente considerada uma fonte de orientação moral e espiritual para milhões de pessoas em todo o mundo. Ela aborda questões de fé, moralidade, salvação, amor ao próximo e relacionamento com Deus. A Bíblia contém histórias e relatos significativos, como a criação do mundo, o dilúvio, a fuga dos israelitas no Egito e os ensinamentos de Jesus, entre outros. Essas histórias desempenham um papel importante na formação da identidade religiosa e cultural de muitas sociedades. A Bíblia foi escrita originalmente em diferentes idiomas, incluindo hebraico, aramaico e grego. Ao longo dos séculos, foi traduzida para inúmeras línguas e dialetos, permitindo que pessoas de diferentes culturas e nações tivessem acesso ao seu conteúdo. A Bíblia é dividida em capítulos e versículos para facilitar a referência e a localização de passagens específicas. Essa divisão permite que os leitores pesquisem e estudem a Bíblia de forma sistemática. A Bíblia tem sido objeto de estudo acadêmico, críticas e interpretações teológicas ao longo dos séculos. Diferentes religiões e denominações cristãs podem ter variações na seleção e na interpretação dos textos considerados canônicos. A Bíblia exerceu uma profunda influência cultural, literária e artística ao longo da história. Suas histórias, personagens e ensinamentos inspiraram inúmeras obras de arte, literatura e música. A leitura e o estudo da Bíblia são fundamentais para muitos fiéis, que veem suas palavras como uma fonte de sabedoria e orientação espiritual. Ela é frequentemente usada em rituais religiosos, sermões, estudos bíblicos e devoções pessoais. Espero que essa descrição mais detalhada da Bíblia seja útil para você.